Lição 1. Onde devemos almoçar? Oi, Ana. Como você está hoje? Oi, John. Estou bem, obrigado. E você? Eu também estou bem. Queria saber se vocês gostariam de almoçar juntos. Você tem alguma ideia de onde devemos ir? Claro. Que tal aquela nova lanchonete que abriu no centro da cidade? Ouvi dizer que eles têm deliciosos hambúrgueres e batatas fritas. Isso parece ótimo. Eu adoro hambúrgueres. Qual horário funciona melhor para você? Por volta das 12 horas e 30 funciona para mim. Isso funciona para você também. Sim, isso funciona perfeitamente. Vamos nos encontrar lá às 12 horas e 30, então. Perfeito. Te vejo lá, John. Estou ansioso por isso. Eu também, Ana. Nos vemos em breve. Lição 2. Estou um pouco confuso sobre uma carta recebida recentemente. Oi, Ana. Como você está hoje? Oi, John. Estou indo bem, obrigado. Obrigado. E você? Estou bem, obrigado. Recebi uma carta pelo correio e estou um pouco confuso com isso. Ou sobre o que é a carta. Talvez eu possa te ajudar a entender isso. É do banco e está falando sobre algumas mudanças na minha conta. Eu não entendo muito bem. Deixe-me dar uma olhada nisso. Ok, parece que eles estão atualizando suas políticas e pode haver algumas mudanças nas taxas. Você notou alguma mudança específica mencionada? Sim, eles mencionaram algo sobre novas taxas para determinadas transações e serviços. Entendo. É possível que eles estejam ajustando seus preços. Eles forneceram alguma instrução ou ação que você precisa realizar. Não tenho certeza. Diz apenas para entrar em contato com o atendimento ao cliente se eu tiver alguma dúvida. Nesse caso, pode ser uma boa ideia ligar para eles e pedir mais informações. Eles devem ser capazes de explicar tudo para você. Você está certo. Vou ligar para eles e ver se eles podem esclarecer as coisas. Obrigado pela ajuda, Ana. Eu vou, Ana. Obrigado novamente. Tenha um ótimo dia. Você é bem-vindo, John. Você também. Cuide-se. Lição 3. Percebi que não há comida em casa. Oi, Ana. Como está indo? Oi, John. Estou bem. Obrigado. E você? Eu também estou bem. Ei, eu percebi que não há comida em casa. O que devemos fazer para o jantar? Oh, não. Isso não é bom. Podemos pedir comida para viagem ou ir a um restaurante próximo. O que você prefere? Estou com vontade de comer pizza. Que tal pedirmos uma entrega de pizza? Parece delicioso. Vamos conferir o menu online e escolher nossas coberturas favoritas. Ótima ideia. Vou pesquisar agora mesmo. Você tem alguma preferência por coberturas? Gosto de cogumelos e azeitonas. E quanto a você? Adoro calabresa e queijo extra. Vamos garantir que os tenhamos na pizza também. Claro, vamos personalizar nosso pedido com essas coberturas. Além disso, não se esqueça de adicionar um pouco de pão de alho como acompanhamento. Definitivamente, o pão de alho será um complemento perfeito. Vou fazer o pedido online. Você tem algum horário específico em mente para a entrega? Que tal em 45 minutos? Isso deve nos dar tempo suficiente para arrumar a mesa e nos preparar. Parece bom. Vou-me certificar de mencionar o tempo de entrega preferido. Vai ser um jantar gostoso. Eu mal posso esperar. Obrigado por cuidar do pedido, John. Vamos nos preparar para saborear nosso panquete de pizza. Absolutamente. Eu já estou ficando com fome. Obrigado novamente, John. Você é bem-vinda, Ana. Vamos nos aprofundar quando a comida chegar. Bom apetite. Lição 4. Que tal fazermos pizza em casa hoje? Oi, Ana. O que está acontecendo? Oi, John. Não muito. Eu estava pensando que tal fazermos pizza em casa hoje. É uma ótima ideia. Eu nunca fiz pizza antes. Você sabe como fazer isso? Sim, na verdade, é bem simples. Precisaremos de massa de pizza, molho de tomate, queijo e nossas coberturas favoritas. Ok, onde podemos conseguir a massa da pizza? Podemos fazer a massa do zero usando farinha, fermento, água e um pouco de sal, ou podemos comprar massa de pizza pré-fabricada no supermercado. Vamos com a massa pré-fabricada por enquanto. Isso nos poupará algum tempo. Que tal o molho de tomate? Podemos comprar um pote de molho de pizza na loja, ou até mesmo usar molho de tomate simples e adicionar um pouco de tempero italiano e alho para dar um sabor extra. Parece bom. Vou adicionar isso à nossa lista de compras. E de que tipos de queijo precisamos? O queijo mussarela é o queijo mais comum para pizza. Ele derrete muito bem e tem um sabor suave. Vamos precisar de queijo mussarela ralado. Entendi. E para as coberturas, podemos usar vegetais ou carnes que quisermos. Absolutamente. Podemos usar cogumelos, pimentões, cebolas, azeitonas e quaisquer outros vegetais de que gostemos. E se quiser, podemos adicionar um pouco de calabresa ou salsicha para coberturas de carne. Perfeito. Vou-me certificar de obter todos os ingredientes de que precisamos. Quanto tempo normalmente leva para assar a pizza? Depende da espessura da crosta e da temperatura do forno. Geralmente, leva cerca de 12 a 15 minutos a 425 graus Fahrenheit, 220 graus Celsius. Tudo bem, vou colocar o forno nessa temperatura. Estou muito animada para experimentar fazer pizza em casa. Vai ser divertido, John. Além disso, podemos personalizá-lo com nossas coberturas favoritas. Também estou ansioso por isso. Obrigado por sugerir isso, Ana. Vamos fazer uma deliciosa pizza caseira juntos. Você é bem-vindo, John. Vai ser uma ótima aventura culinária. Vamos saborear nossa pizza caseira. Lição 5. Você pode me ajudar a decidir o que vestir para a entrevista de emprego amanhã. Ei, Ana. Eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Você pode me ajudar a decidir o que vestir. Claro, John. Vestir-se adequadamente para uma entrevista de emprego é importante. Que tipo de trabalho é esse? É um trabalho de escritório em um ambiente profissional. Nesse caso, é melhor escolher um traje formal de negócios. Um terno e uma gravata seriam uma boa escolha para homens. Ok, eu tenho um terno. Devo usar uma camisa branca com ela? Sim, uma camisa social branca ou clara seria perfeita. Certifique-se de que esteja limpo e bem passado. Entendi. E quanto aos sapatos? Devo usar sapatos sociais? Absolutamente. Combine seu terno com sapatos sociais polidos. Sapatos de cor preto ou marrom seriam apropriados. Tudo bem. Vou-me certificar de que meus sapatos estejam limpos e brilhantes. E quanto aos acessórios? Mantenha as coisas simples. Um bom relógio e uma gravata conservadora podem dar um toque de profissionalismo. Evite acessórios chamativos ou que distraiam. Bons conselhos. Agora, e quanto aos trajes femininos? Para mulheres, um terno sob medida ou uma saia na altura do joelho com uma blusa seriam adequados. Escolha cores neutras como preto, cinza ou azul marino. As mulheres devem usar saltos altos. É melhor usar sapatos de salto ou sapatilhas fechados. Certifique-se de que estejam confortáveis e não sejam muito altos. Ok. Vou avisar minha irmã. Alguma dica de acessórios para mulheres? Joias mínimas são as melhores. Um simples colar ou brincos podem complementar a roupa. Evite usar muito ou qualquer coisa muito chamativa. Isso faz sentido. Obrigado pela ajuda, Ana. Eu me sinto mais preparada agora. Você é bem-vindo, John. Boa sorte com sua entrevista. Vestir-se profissionalmente causará uma impressão positiva. Agradeço, Ana. Eu farei o meu melhor. Obrigado novamente. Sem problemas, John. Diga como foi. Você tem isso. Lição 6. Meu computador está muito lento. Ei, Ana. Estou tendo problemas com o meu computador. Está funcionando muito devagar. Alguma ideia do que eu posso fazer? Oi, John. Computador lento pode ser frustrante. Vamos tentar algumas coisas para melhorar seu desempenho. Você já tentou reiniciá-lo. Eu ainda não tentei isso. Devo simplesmente desligá-lo e ligá-lo novamente. Sim, experimente. Às vezes, uma simples reinicialização pode resolver pequenos problemas e atualizar o sistema. Ok, vou fazer isso agora mesmo. O que mais posso tentar se ainda estiver lento? Outra coisa que você pode fazer é verificar se há alguma atualização de software. Às vezes, softwares desatualizados podem causar problemas de desempenho. Como faço para verificar se há atualizações? Se você estiver usando um computador Windows, vá até o menu Configurações e procura a opção Atualização e Segurança. Para Mac, clique no menu Apple e selecione Atualização de Software. Eu o encontrei. Está verificando se há atualizações agora. O que mais devo fazer? Também é uma boa ideia limpar arquivos e programas desnecessários. Você pode usar a ferramenta de limpeza de disco no Windows ou o recurso de gerenciamento de armazenamento no Mac para liberar espaço. Tudo bem. Vou limpar o meu computador e me livrar de qualquer coisa que eu não precise. Tem mais alguma coisa? Mais uma coisa que você pode tentar é executar uma verificação de vírus. Às vezes, malwares ou vírus podem tornar seu computador lento. Verifique se você tem um programa antivírus instalado e atualizado. Eu tenho um programa antivírus. Vou fazer uma varredura para verificar se há algum problema. Espero que isso ajude. Obrigado pelo seu conselho, Ana. Você é bem-vindo, John. Espero que essas etapas melhorem o desempenho do seu computador. Avise-me se precisar de mais ajuda. Agradeço, Ana. Eu vou-te dizer como foi. Obrigado novamente. Sem problemas, John. Boa sorte. Espero que o seu computador volte à velocidade normal em breve. Lição 7. Que tal fazer uma caminhada? Ei, Ana. A previsão do tempo para este domingo parece ótima. Que tal fazer uma caminhada? Eu estava pensando em experimentar aquela trilha da qual ouvimos falar na semana passada. É chamado de Green Valley Trail. Você já ouviu falar disso? Sim, eu ouvi coisas boas sobre Green Valley Trail. É suposto ter uma bela paisagem. A que horas devemos nos encontrar? Vamos nos encontrar às 9 horas da manhã. Dessa forma, podemos começar cedo e aproveitar ao máximo o dia. Está tudo bem com você? 9 horas da manhã funciona perfeitamente para mim. Vou levar alguns lanches e água para a caminhada. Você tem algum equipamento de caminhada? Eu tenho uma mochila e um bom par de tênis de caminhada. Devemos também trazer um mapa, protetor solar e chapéus para proteção solar. Ótimo! Vou me certificar de trazer um mapa, protetor solar e chapéus também. É importante se manter seguro e protegido do sol. Absolutamente. Segurança em primeiro lugar. Ah, e não esqueça a sua câmera. Podemos encontrar algumas vistas incríveis para capturar. Bom argumento. Vou trazer minha câmera para capturar a bela paisagem ao longo da trilha. Será uma ótima oportunidade para tirar algumas fotos. Estou muito ansioso por isso, Ana. Vai ser um dia divertido e refrescante na natureza. Eu também, John. Um dia de caminhada e curtindo a natureza parece perfeito. Mal posso esperar pelo domingo. Vai ser uma aventura memorável. Nos vemos no domingo, Ana. Nos vemos no domingo, John. Vamos fazer uma caminhada fantástica. Lição 8. O filme foi incrível. Ei, Ana. Acabei de assistir a um filme ontem à noite. E foi incrível. Oi, John. É ótimo ouvir isso. Qual filme você assistiu? Eu assisti Os Vingadores. Era cheio de ação e tinha efeitos especiais incríveis. Oh, eu já ouvi falar desse filme. Deveria ser muito bom. O que você mais gostou sobre isso? Adorei as cenas de luta emocionantes e como todos os super-heróis trabalharam juntos para salvar o mundo. Isso parece empolgante. Gosto de filmes com muita ação e trabalho em equipe. Tinha uma boa história. Sim, a história foi envolvente e me manteve viciada do início ao fim. Teve reviravoltas inesperadas. Isso é incrível. Um filme com uma boa história o torna ainda mais agradável. Vou adicioná-lo à minha lista de observação. Definitivamente faça isso, Ana. Acho que você vai gostar muito. O filme também tinha ótimos personagens, cada um com seus próprios poderes únicos. Isso é fantástico. Adoro filmes com personagens bem desenvolvidos. Isso torna a história mais interessante e identificável. Eu concordo totalmente. Os atores fizeram um trabalho fantástico dando vida aos personagens. Foi impressionante. Parece um filme imperdível, então. Obrigado pela recomendação, John. Vou me certificar de dar uma olhada. Você é bem-vinda, Ana. Fico feliz que você esteja interessado. Tenho certeza que você vai se divertir assistindo. Vamos discutir isso depois. Absolutamente, John. Estou ansioso por isso. Obrigado novamente por compartilhar sua empolgação com o filme. Sem problemas, Ana. Compartilhar a alegria de um bom filme é sempre divertido. Divirta-se assistindo. Lição 9. Meu carro novo é muito rápido. Oi, Ana. Você viu meu carro novo. É muito rápido. Oi, John. Isso é incrível. Eu adoraria ver seu carro novo. Que marca e modelo é esse? É um carro esportivo. É um Mustang GT novinho em folha. Nossa, um Mustang GT. É um carro muito rápido. Qual é a sensação de dirigí-lo? É incrível, Ana. A aceleração é rápida e parece que pode ir de 0 a 60 milhas por hora em pouco tempo. Isso é incrível. Carros velozes podem ser muito emocionantes. Você o levou para passear na rodovia. Sim, eu tenho. É uma fera na estrada. Ele passa facilmente por outros carros. Eu posso imaginar a emoção de dirigir um carro tão potente. Lembre-se de dirigir com segurança e seguir os limites de velocidade. Absolutamente. A segurança é sempre uma prioridade. Vou-me certificar de dirigir com responsabilidade e aproveitar a velocidade nos lugares apropriados. É ótimo ouvir isso, John. Carros velozes podem ser muito divertidos quando usados com responsabilidade. Você tem alguma característica favorita em seu carro novo? Existem muitos recursos interessantes, mas eu realmente amo o design esportivo e o som potente do motor. É uma virada de cabeça, com certeza. Eu posso imaginar. Um carro elegante e potente pode-se destacar na estrada. Parabéns pelo seu carro novo, John. Obrigada, Ana. Estou muito feliz com isso. Se você quiser, eu posso te levar para um passeio algum dia. É uma experiência emocionante. Isso seria empolgante, John. Eu adoraria experimentar a velocidade e a potência do seu novo carro. Vamos planejar uma viagem em breve. Parece um plano, Ana. Nós nos divertiremos muito. Obrigado pelo seu entusiasmo. Sem problemas, John. É sempre bom compartilhar a empolgação de alguém. Aproveite seu carro novo e veloz. Lição 10. O clima está perfeito para um piquenique. Oi, Ana. Você notou como está bom o tempo hoje. É perfeito para um piquenique. Oi, John. Sim, eu concordo. O tempo está muito bom. Um piquenique parece uma ideia maravilhosa. Para onde devemos ir? Que tal o parque perto do lago? Tem belos espaços verdes e uma vista linda. Parece ótimo, John. Gosto de estar perto da água. A que horas devemos nos encontrar? Vamos nos encontrar ao meio-dia. Dessa forma, podemos fazer um piquenique descontraído e aproveitar o clima encelerado. O meio-dia funciona para mim. Devemos trazer nossa própria comida ou podemos pegar alguma coisa no caminho. Cada um traga um prato ou dois para o piquenique. Será como uma festa, com todos contribuindo com alguma coisa. É uma ótima ideia. Vou trazer alguns sanduíches e uma salada de frutas. O que você gostaria de trazer? Vou trazer um pouco de frango grelhado e uma salada de macarrão caseira. Vai ser delicioso. Gostoso. Mal posso esperar para experimentar sua salada de macarrão, John. Parece delicioso. Devemos trazer algum jogo ou atividade. Definitivamente. Vou levar um frisbee e uma bola de futebol. Podemos jogar alguns jogos ao ar livre enquanto saboreamos nossa comida. Isso parece muito divertido. Eu vou trazer um baralho de cartas também. Podemos jogar cartas se quisermos relaxar depois de comer. Perfeito. Teremos muitas opções de entretenimento. Vai ser um ótimo piquenique, Ana. Estou muito ansioso por isso, John. Boa comida, boa companhia e um lindo dia. Vai ser perfeito. Com certeza será, Ana. Vou trazer um cobertor para me sentar. Não se esqueça de levar chapéu e protetor solar para proteção solar. Bom lembrete, John. Segurança em primeiro lugar. Vou-me certificar de trazer itens de proteção solar. Nos vemos ao meio-dia para nosso piquenique. Te vejo ao meio-dia, Ana. Vamos fazer um piquenique fantástico e aproveitar o clima maravilhoso. Lição 11. Você conheceu nosso novo colega. A Ana, você conheceu nosso novo colega. Ele é muito legal. Oi, John. Sim, tive a chance de conhecê-lo. Eu concordo. Ele parece muito amigável. Qual é o nome dele? O nome dele é Mark. Ele se juntou à nossa equipe na semana passada. Ele tem sido muito prestativo e acolhedor. É ótimo ouvir isso. É sempre bom ter colegas amigáveis. O que você mais gosta nele? Agradeço o quão acessível e solidário ele é. Sempre que tem uma pergunta, ele está sempre disposto a ajudar. Isso é maravilhoso. Ter alguém disposto a ajudar torna o ambiente de trabalho mais agradável. Você sabe qual é o papel dele? Sim, ele é engenheiro de software, assim como nós. Ele tem muito conhecimento e experiência na área. Isso é fantástico. Será ótimo aprender com ele e trocar ideias. Ele mencionou algum hobby ou interesse. Sim, ele mencionou que gosta de tocar violão e fazer caminhadas. Ele parece ter uma personalidade completa. Isso é interessante. Talvez possamos planejar uma caminhada juntos em algum momento. É bom ter hobbies compartilhados com colegas. É uma ótima ideia, Ana. Tenho certeza que ele vai gostar. Também é bom se relacionar com colegas fora do trabalho. Absolutamente, John. Construir bons relacionamentos com colegas de trabalho cria um ambiente de trabalho positivo. Fico feliz que tenhamos um novo colega tão bom. Eu também, Ana. Ter uma equipe amigável e solidária torna o trabalho agradável. Vamos fazer com que ele se sinta bem-vindo e incluído. Definitivamente, John. Vamos nos esforçar para conhecê-lo melhor e fazer com que ele se sinta parte de nossa equipe. Lição 12. Você achou o exame difícil. Ei, Ana. Você achou o exame difícil. Oi, John. Sim, achei o exame bastante desafiador. E você? Eu concordo. Foi difícil. Tive que realmente pensar nas perguntas e relembrar as informações. Sim, as perguntas exigiam muito pensamento crítico. Espero que tenhamos nós saído bem. Eu também espero que sim. Estudei muito, mas algumas perguntas me pegaram de surpresa. Não se preocupe, John. Fizemos o nosso melhor. Às vezes, os exames podem ser complicados, mesmo que estejamos bem preparados. É verdade, Ana. É importante ser positivo e aprender com a experiência, independentemente do resultado. Absolutamente, John. Podemos usar isso como uma oportunidade para identificar áreas nas quais podemos melhorar para exames futuros. Você está certa, Ana. Refletir sobre o nosso desempenho nos ajudará a crescer e melhorar na próxima vez. Vamos nos apoiar e manter a cabeça erguida. Juntos, passaremos por esse exame desafiador. Agradeço o seu incentivo, Ana. Formamos uma ótima equipe. Vamos superar esse obstáculo. Definitivamente, John. Somos capazes e resilientes. Vamos nos recuperar mais fortes. Boa sorte com o resto dos exames também. Obrigada, Ana. Boa sorte para você também. Vamos manter o foco e seguir em frente. Absolutamente, John. Nós temos isso. Lição 13. Você notou que o ar-condicionado não está funcionando. Oi, Ana. Você notou que o ar-condicionado não está funcionando. Oi, John. Sim, eu também percebi isso. Está ficando muito quente aqui. Você sabe o que pode estar errado. Não tenho certeza, Ana. Pode ser um problema com a fonte de alimentação ou talvez um mau funcionamento do próprio ar-condicionado. Provavelmente deveríamos informar o departamento de manutenção sobre isso. Eles podem dar uma olhada e consertá-lo. É uma boa ideia, Ana. Vou ligar para eles imediatamente e informá-los sobre o problema. Obrigado, John. Espero que eles possam vir e consertá-lo em breve. Está ficando desconfortável sem o ar-condicionado. Com certeza, Ana. Vou explicar a situação e pedir que priorizem o reparo. Precisamos de um ambiente fresco e confortável. Agradeço a sua ajuda, John. Espero que eles possam consertá-lo rapidamente. Enquanto isso, talvez possamos abrir algumas janelas para deixar entrar ar fresco. Essa é uma boa sugestão, Ana. Abrir as janelas fornecerá pelo menos alguma ventilação até que o ar-condicionado seja consertado. Não é o ideal, mas é melhor do que nada. Esperemos uma solução rápida para o problema. Eu concordo, Ana. Vou-me certificar de atualizá-lo assim que receber uma resposta do Departamento de Manutenção. Obrigado, John. Agradeço sua ação rápida. Esperemos que em breve tenhamos um local de trabalho fresco e confortável. Você é bem-vinda, Ana. Vamos ser positivos e encontrar maneiras de nos manter confortáveis enquanto isso. Lição 14. Você sabe como chegar ao centro da cidade de ônibus. Olá, Ana. Você sabe como chegar ao centro da cidade de ônibus. Oi, John. Sim, eu posso te ajudar com isso. Qual parte do centro da cidade você está tentando alcançar? Preciso ir até a Praça Central. Você pode me dizer qual ônibus devo pegar. Claro, John. Você pode pegar o ônibus número 15. Ele vai diretamente para a Praça Central. Isso é ótimo. Você sabe onde o ponto de ônibus está localizado? Sim, está a poucos quarteirões daqui. Caminho direto por esta rua e você verá o ponto de ônibus à sua direita. Ok, entendi. Existe um horário específico para os ônibus. Os ônibus geralmente circulam a cada 15 minutos durante o dia. Mas é sempre uma boa ideia verificar o horário do ônibus para ter certeza. Vou manter isso em mente. Quanto tempo a viagem de ônibus geralmente leva? A viagem até a Praça Central leva cerca de 20 minutos, dependendo do trânsito. Isso não é tão ruim. Vou me certificar de trazer alguns trocos para a passagem do ônibus. Sim, você precisará de uma alteração exata na tarifa. É melhor ter notas ou moedas pequenas prontas. Obrigado pelo aviso, Ana. Agradeço sua ajuda com a rota do ônibus. Sem problemas, John. Estou feliz em ajudar. Se você tiver mais alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Farei isso, Ana. Obrigado novamente pela informação. Vou pegar o ônibus agora. Você é bem-vindo, John. Faça uma viagem segura e agradável até o centro da cidade. Lição 15. É fantástico que estejamos recebendo um aumento salarial. Oi, Ana. Você ouviu falar sobre o ajuste salarial. É uma ótima notícia. Oi, John. Sim, eu ouvi sobre isso. É fantástico que estejamos recebendo um aumento salarial. Quanto custa o ajuste? É um aumento geral de 10%. É um aumento significativo para todos nós. Isso é maravilhoso. O aumento de 10% definitivamente terá um impacto positivo em nossas finanças. Com certeza, Ana. É um merecido reconhecimento por nosso trabalho árduo e dedicação. Eu não poderia estar mais de acordo, John. É bom ser apreciado e recompensado por nossos esforços. Também é motivador. O ajuste salarial nos inspirará a continuar dando o nosso melhor. Definitivamente, John. Quando nos sentimos valorizados, isso aumenta a nossa moral e motivação para ter um desempenho ainda melhor. Sou muito grata por esse ajuste salarial. Isso me ajudará a atingir minhas metas financeiras. O mesmo aqui, John. É um avanço em direção à estabilidade financeira e a um futuro melhor. Vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade e continuar nos destacando em nosso trabalho. Absolutamente, John. O trabalho árduo compensa e esse ajuste salarial é prova disso. Certamente, é, Ana. Estou empolgado com o que o futuro reserva. Vamos continuar com o bom trabalho. Concordo, John. Juntos, alcançaremos um sucesso ainda maior. Felicidades pelo ajuste salarial. Saúde, Ana. Um brinde a um futuro melhor e mais próspero para todos nós. Lição 16. Você já pensou em viajar para Paris para passar férias? Olá, Ana. Você já pensou em viajar para Paris para passar férias? Oi, John. Sim, eu sempre quis visitar Paris. É um destino dos sonhos para muitas pessoas. Isso é ótimo. Eu ouvi tantas coisas maravilhosas sobre a cidade. A Torre Eiffel e o Museu do Louvre são a traça imperdíveis. Absolutamente. Eu adoraria ver esses marcos icónicos e conhecer a rica cultura e história de Paris. Devemos começar a planejar nossa viagem. Você tem alguma ideia de quando seria uma boa hora para ir? Acho que a primavera ou o outono seriam ideais. O clima é agradável e não está tão cheio quanto durante a alta temporada de verão. Parece um bom plano. Podemos apreciar a beleza da cidade sem nós sentirmos sobrecarregados pelas multidões. Definitivamente. Também devemos experimentar uma deliciosa culinária francesa enquanto estivermos lá. Croaçãs, macarons e doces franceses são imperdíveis. Já estou ansioso para experimentar toda a comida deliciosa. E também podemos fazer um passeio tranquilo ao longo do rio Sena. Isso parece adorável. Também podemos explorar os bairros charmosos, visitar galerias de arte e talvez até mesmo fazer um passeio de barco. Absolutamente. Devemos fazer uma lista de todos os lugares que queremos visitar e criar um itinerário para nossa viagem. Boa ideia, John. Também podemos procurar acomodações acessíveis e comparar preços de voos para obter as melhores ofertas. Sim, planejar com antecedência nos ajudará a aproveitar ao máximo nossas férias e ficar dentro do nosso orçamento. Mal posso esperar para explorar as ruas de Paris com você, John. Vai ser uma experiência inesquecível. Da mesma forma, Ana. Vamos começar a planejar e tornar nossa viagem dos sonhos a Paris uma realidade. Lição 17. Você notou que nosso time de basquete é o melhor da nossa escola. Oi, Ana. Você notou que nosso time de basquete é o melhor da nossa escola. Oi, John. Sim, estou acompanhando seus jogos. Eles estão fazendo um trabalho incrível. Absolutamente. As habilidades e o trabalho em equipe da equipe são excelentes. Eles sempre dão o melhor de si na quadra. É impressionante como eles trabalham juntos e se apoiam mutuamente. A coordenação deles é excelente. Eu concordo, Ana. Eles têm alguns jogadores talentosos que realmente brilham durante os jogos. É ótimo ver nossa escola tão bem representada no basquete. A equipe traz muito orgulho à nossa comunidade. É inspirador ver o quanto eles conquistaram. Eles também servem como motivação para outros estudantes. Espero que eles continuem tendo um bom desempenho e alcancem um sucesso ainda maior no futuro. Eu também, Ana. Vamos apoiar nosso time de basquete e torcer por eles nos próximos jogos. Definitivamente, John. Eles merecem nosso apoio e incentivo. Vá, equipe! Lição 18. Você ainda compra um jornal todos os dias. Oi, Ana. Você ainda compra um jornal todos os dias. Oi, John. Não, eu não compro mais um jornal todos os dias. Eu geralmente recebo minhas notícias online. Isso faz sentido. As notícias online são mais convenientes e acessíveis. Sim, é mais fácil se manter atualizado sobre as últimas notícias por meio de sites e aplicativos móveis. Eu concordo. Além disso, as notícias online geralmente fornecem atualizações mais oportunas em comparação com os jornais impressos. Absolutamente. E com as notícias online, também podemos optar por ler artigos de diferentes fontes. Isso é verdade. Isso nos permite ter uma perspectiva mais ampla sobre as notícias e opiniões diferentes. Exatamente. No entanto, gosto de ler um jornal físico de vez enquanto para ter uma experiência diferente. Eu entendo. Há algo nostálgico em folhear as páginas de um jornal. Sim, pode ser uma boa pausa nas telas e na tecnologia. Mas para as notícias diárias, as fontes online são mais práticas. Eu concordo com você, Ana. A conveniência e a velocidade das notícias online fazem delas minha principal fonte de informação. É interessante como a tecnologia mudou a forma como consumimos notícias. Está mais acessível do que nunca. De fato, a tecnologia revolucionou o setor de notícias. Podemos nos manter informados com apenas alguns toques em nossos dispositivos. É definitivamente um sinal dos tempos. As notícias online se tornaram parte integrante de nossas vidas diárias. Com certeza, Ana. É fascinante ver a rapidez com que as coisas evoluíram. Lição 19. Quantos filhos você tem? Oi, Ana. Eu queria saber. Quantos filhos você tem? Oi, John. Eu tenho dois filhos. Um filho e uma filha. Isso é maravilhoso. Quantos anos eles têm? Meu filho tem cinco anos e minha filha tem três anos. Oh, eles devem mantê-lo ocupado. Como você gerencia o cuidado deles? Às vezes pode ser desafiador, mas eu tenho um bom sistema de suporte. Minha família ajuda e eu também tenho uma creche confiável para eles. É ótimo ouvir isso. É importante ter apoio ao criar filhos. Sim, definitivamente faz a diferença. E você, John? Você tem filhos? Não, eu ainda não tenho filhos. Minha esposa e eu estamos planejando começar uma família em um futuro próximo. Isso é emocionante. É emocionante. Tenho certeza de que vocês serão pais maravilhosos quando chegar a hora. Obrigada, Ana. Estamos ansiosos por esse capítulo em nossas vidas. É uma jornada linda, cheia de alegria e desafios. Desejo a vocês tudo de bom quando se tornarem pais. Agradeço isso, Ana. Definitivamente, entrarei em contato com você para obter alguns conselhos parentais quando chegar a hora. Claro, John. Ficarei feliz em compartilhar minhas experiências e oferecer qualquer ajuda que eu puder. Obrigada, Ana. Eu valorizo seus insights. É sempre bom aprender com alguém que já passou por isso. Você é bem-vindo, John. A paternidade é uma jornada de aprendizado constante. Estou aqui para apoiá-lo sempre que você precisar. Lição 20. Você tem namorado. Oi, Ana. Eu queria saber. Você tem namorado. Oi, John. Não, eu não tenho namorado no momento. Atualmente, estou solteiro. Ah, entendo. Bem, você é uma ótima pessoa, Ana. Você acha que eu tenho uma chance com você? Obrigado, John. Você é gentil, mas eu te vejo mais como um amigo. Não estou procurando um relacionamento agora. Eu entendo, Ana. É importante respeitar seus sentimentos e escolhas. Agradeço sua compreensão, John. Nossa amizade é valiosa e espero que possamos continuar sendo bons amigos. Vamos continuar apoiando e cuidando uns dos outros como amigos. Eu não poderia estar mais de acordo, Ana. Fico feliz que possamos ter essa conversa aberta e manter nossa amizade. Eu também, John. Obrigado por ser compreensivo e solidário. Você é bem-vinda, Ana. Sempre estaremos lá um para o outro como amigos. E aí? E aí? E aí? Obrigado.